E galera, no vídeo de mais um vídeo aqui de hoje, eu vou ensinar vocês a como tá conseguindo a nova skin do Pig Sim, isso mesmo, não é só uma nova skin E é o seguinte, vocês vão ter que vir aqui no Pig Book 2 e votar no mapa do capítulo 2, tranquilo? Lembrando, pode ser tanto bot, pode ser tanto player, pode ser, mano, acho que bot player, eu acho que qualquer modo funciona, beleza? Então, velho, é o seguinte, vou tá rapidão aqui, cortando aqui, assim que eu tiver no capítulo, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Tá abrindo as chaves aqui rapidão, as portas, etc Tá, galera, é o seguinte, agora nós vamos abrir aqui as portas, né, que eu acabei de voltar o vídeo ali, né, o King meio que falou, mas enfim, ó, vamos abrir aqui, ó, já peguei a chave azul, ó Tá player, né, então tá tranquilo Tá, beleza, ó Vem cá, vem cá Bora lá, ó, a gente abre as portas azul aqui, ó, vamos pegar a chave verde ali, ó, eu acho que eles pegam aí, ó Ó, speedrun, já achei, já achei, já peguei Beleza, ó, já pega a chave verde aí Ó, perfeito, ó Pegando a chave verde, a gente vai pegar a chave laranja ali, ó, tá vendo a chave laranja aí, ó, a chave laranja É Vou pegar, vou pegar, vou abrir Você pegou o que aqui, você pegou? Eu peguei a cenoura aqui, a cenoura a gente tem que usar nesse lugar aqui, beleza, que vai ser essencial pro evento, beleza, nesse pônei aqui doidão O cara, ó, o cara é forte, mano, olha as ideias, velho É, o cara é... Brindão Basicamente o evento é nesse lugarzinho aqui das escadas, o container e tal, mas agora a gente tem que pegar basicamente a escada e um outro item que eu já vou mostrar pra vocês, beleza Aí pega a tesoura E galera, se você tiver confuso no meu vídeo, vai no vídeo do King, tá? É aqui que a gente consegue os itens muito cabulosos Se tiver confuso no meu, vai no Mr. Oi também, tô achando minha experiência, velho É, sei lá, não sei, você que escolhe aí, tá? Mas, beleza, a gente vai precisar da chave amarela, né? A gente não vai precisar de chave nenhuma, King, você conhece muito bem, né, mano? Você conhece muito bem como é que a gente joga, né, galera? Não Aqui, ó Eu já peguei, já peguei a escada aqui Caraca, velho Eu consegui, o Pedro abriu ali pra mim, o Pedro as ideia pône, velho Tô assistindo muito a Peppa Pig, velho Tô assistindo muito a Peppa Pig, galera Mas enfim, ó, vamos usar a escada aqui Usando a escada aqui, galera E pronto, velho A gente vai subir aqui, subindo aqui, encostando aqui, ó Olha que legal A gente acaba vindo aqui com a tesoura e vamos ter que estar usando aqui rapidão no negócio E a gente acabou, a gente acaba fazendo um buraco aqui no negócio, velho, com uma tesoura, velho Mano, a tesoura aqui magnífica, velho E agora, mano, a gente vai ter que pegar agora bastante a grama que tá lá no jardim, velho Pra mim, pelo menos, tá no jardim Bom, pode ser também ali na chave laranja que eu vi uma grama Você já tá pegando aí? Mas o jardim é a chave laranja Então, não, a chave laranja dentro dela aqui, ó Já tô com o mato também, se der erro, mas aqui, ó Já tô com o mato também Ué, tem dois matos ali e você pegou mais um mato Que isso, né? Tem, tem Farm de mato automático Não é, é por causa que é dois matos pra Aziz, né? Não é pra gente usar nesse evento, mas enfim, ó Tá aí, ó, já tô com o mato aqui Vai lá, pode dar, King, ó Aí, deixa eu tentar dando o mato aqui pra esse bicho aqui, velho Que tá escondido aí Ele falou, é, grama? É, pelo menos vai ser a última coisa que eu vou comer, ué E agora ele basicamente deu um livro pra gente Que a gente tem que usar em um lugar aí Que eu tava mostrando pra vocês agora, beleza É basicamente aqui no estacionamento, velho Bora lá, rapidão Bora lá Se não tiver no estacionamento, galera É porque ele spawna aleatoriamente Vai ter que procurar esse livro Eu não tô muito afim de procurar, não Tomara que esteja spawnando aí Pelo que eu vi, vai spawnar mesmo aqui no estacionamento Mas talvez mude o spawn, não tenho certeza É, pode ser, não sei É nesse pilar aqui, velho É no último pilar, né? É, tá aqui, velho Acho que não é aleatório, não Olha o livro aí, que bonitão ele Vamos ter que estar clicando nele aqui Se você clicar nele e ele sumir A gente ganhou basicamente o evento e tal E se fizer um barulhinho de dinheiro Ou seja, você não precisa zerar o capítulo Porque você já vai ganhar o skin, mano Olha só que top, velho Vamos ver, será que eu ganho também Completando esse evento, mano? Será que eu ganho? É, parece que é todo mundo cerdor que ganha, mano Bora lá ver Vamos testar agora, galera Pra ver se é todo mundo que ganha Skin extra E ganhei, ganhei Skin extra Ó, bonita Ganhei, ganhei também GG, galera Então funciona É basicamente uma bruxa É uma coruja Que doido, galera É uma coruja Verdade, mano Uma coruja Tirei até a print aqui pra thumbnail Que da hora, galera Que da hora Tá aí uma skin muito da hora Pra vocês usarem aí Seu pig E é isso daí, galera É, bora tá mostrando a skin agora No jogo, mano Rapidão Bora, bora, bora Vou fazer um pequeno corte aqui, galera E eu já tô com a skin nova aqui E tá, galera Eu também voltei meu vídeo aqui Que do... Mentira que ela voa assim Mentira Mentira, não creio nisso, mano Que doido, velho Mano, ela tá voando, cara Olha que da hora, galera Essa skin Meu Deus, mano Mano Fica parado, fica parado Aí, socorro, King Fica parado Tá bom, fica parado Ué, ela spawna Ela só fica assim, então? É, parece que ela só fica voando Pula, pula Porque ela é uma bruxa, assim Tipo Pula com ela Aí ela fica normal, ó Se pular com ela, ela fica normal, ó Para de pular Uh, bug, bug, bug Bug, bug Você, pra que tem bug assim, sabia, mano? Verdade, né? Será que ela consegue fazer as mesmas coisas Que o Mr. Potato faz? Escalar a parede? É, mano Nunca sabe, velho Eu acho meio estranho que ela voa assim Mas ela anda com uma velocidade Tipo um quilômetro por hora, velho Olha as ideias, velho Então, fica meio estranho Mas é bem interessante ela, velho É uma skin muito bonita também A coruja aí, né? Olha aqui, olha aqui, King Deixa eu dar uma olhada aqui no rosto dela, ó Tá, tô vendo os detalhes aqui, ó O chapéuzinho dela, mano Mano, a roupa dela lembra da Azize É, pois é E, mano, pelo que eu vi Essa skin aqui Ela também tem uma história, assim Tipo, por trás, tá? Tipo, umas cartas escondidas aí pelo mapa, velho E, mano, a gente tem que achar essas cartas aí Vai fazer um vídeo sobre tal, as teorias Fazer umas teorias bem cabulosas sobre essas skins O melhor combo de todos, velho Chegar essa skin aqui, velho Ó, cuidado pra não morrer, velho E chegar aqui, ó Já largar esses bichos aqui, velho Não, não, não Por que que você fez isso? Eu não vou pisar nesse trepe, não Mano, isso sim que é combo de Halloween, velho As ideias, mano Então Bem que o Minitum podia lançar mais uma, hein Mas eu acho que não vai dar tempo dessa vez Então só vai ser essa daí Pois é, mano A do Mr. Stick e a trepe, né? Mas, mano, essa trepe é muito boa Porque bastante gente, ele acabou lançando Né, mano Ela é muito roubada mesmo, velho Imagina se você tá lá no capítulo da cidade, mano Já tem duas pigmas Você espalha mais duas, mano E... Peraí, o que eu falei, mano? É, não Mas coloca player mais bot, velho Nossa, esse é impossível, impossível Aí se torna o capítulo impossível de pig, que é o 9 Pelo que eu vi, essa skin aqui Ela não tinha antes no pig, né, velho Essa daí não tinha nunca Mano, eu nunca vi nenhuma skin assim Tipo Mano, parece aquele, sabe os pig roleplay? Que, mano Parece muito skin de pig roleplay essa daí, velho Os cois que a gente bateu e escrever, velho É, não, mas tá de boa, mano Já já a gente vai mostrar o jumpscare, galera A gente tem que mostrar o jumpscare, King Mano, lançou o evento lá, antigo lá Daquele outro evento lá Do dia que tem grátis, mano Do dia que tem grátis Da skin grátis Virou a minha skin preferida, mano Lançou mais um Virou outra skin preferida minha, mano As ideias, velho Mas, sinceramente, King Eu acho que eu ainda prefiro aquele ursão Ele tem uma dança específica, parece Quando você tá na barra e dance Ele dança do jeito mais Ô, vamos ver essa aqui, mano Barra e dance Bora, vai, dança aí Ai, dança normal Ela sai da vassoura, mano É muito da hora essa skin, velho Eu não sei, mano Tipo, eu gostei mais dela Não pela skin em si Mas pela animação, velho É, a animação dele é muito diferenciada, velho Acho que não tem nenhum pingue que flutua, né Ou tem algum pingue que flutua Acho que o demônio... O Goshi, o Goshi Não, mas o Goshi Ele tem as pernas invisíveis, né, mano Porque ele dá passos Tipo, não aparece as pernas dele Mas ele tem barulho de passos Então, né Rapidão, King, rapidão Deixa eu aumentar o volume aqui Eu quero ficar perto do você, rapidão Fica parado aí Aí, ó Eu quero ver aqui Ah, deixa eu também vou A música Vamos ver aqui, galera A música meio Halloween Ó, a música tenebrosa, galera Tenebrosa, mano Ó, que doido, velho Bora até o Jumpscare, então, velho Bora, bora Vai, vai no máximo Que a galera mais tá querendo aí Vamos só no máximo Ó, vamos lá, galera Se você quiser ver o Jumpscare Vem no meu canal Se você quiser ver o King dando o Jumpscare Vai no canal dele E bora ver, vai Vai, King Caraca, tiro Que doido, galera Nossa, esse gol, mano Cara, que da hora, mano Ela meio que grita igual uma coruja Assim mesmo, velho Que bizarro, mano Né, velho Meio que tipo Ela deu um tiro de sniper, mano Você viu, velho As ideias, mano Muito da hora essa skin, velho Curti demais Mano, curti, velho Você quer ser a pinga ou não? Pode ser Tenta, tenta Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo, velho Beleza, bora lá Na verdade, eu queria mostrar Ah, eu consegui Mas eu queria mostrar outra skin Que eu tenho lá A do Mr. Chique, né Mano, eu queria mostrar Ah, tá ligado Aquele cara lá de 3 metros de altura É, aquele cara de 3 metros de altura, mano Nossa, o negócio vai demorar 2 mil Pra eu spawnar, velho Vamos esperar aí, galera Vamos ver se vai aqui E vamos ver essa skin aqui, mano Eu só quero ver realmente Como é que ela anda Só pra dar uma olhada Eu vou spawnar e nem vou andar Que eu quero ver se ela fica parada, King Eu tenho essa curiosidade É verdade, mano Eu vou ficar aqui, ó Testes no... Vamos ver Testes, King Vamos ver Ah, não, você vai spawnar aqui do lado, né Eu vou spawnar em algum lugar aí Não sei, ó Vamos ver Ah, ela é spawnar em... Ah, não É, ela fica só um pouquinho, ó É, parece que quando ela Ela tipo encosta no chão Ela volta ao normal É, mano Por aí, olha Mas é bem da hora Ela vai curtir Bem interessante, galera A gameplay dela é diferente Entendeu? Não é aquele pig normal Que você sempre anda normal É um pig meio... Oh, ela empurra carro, vá, pô Olha esse aqui, King Será que ela consegue... Ah, ela não consegue entrar dentro do carro Que pena Acho que dá pra eu te carregar no carro Sabia, velho? Que estraga Não, você vai acabar morrendo, velho Mas beleza, King Deixa eu te dar o jump scare final agora Vem a cara, King Você é minha vítima Toma Nossa, tiro Tiro É tiro Mano, é muito bom em primeira pessoa Dá pra ver a sniper vindo assim Tipo, a bala, velho Muito da hora, mano E também a mão dela mudou Ali, eu não sei se vocês notaram Mas ela tá meio que umas penas Assim, tipo Pirate mesmo Pois é, velho Mas beleza Eu vou finalizar aqui meu vídeo Porque eu já vou terminar esse vídeo por aqui Eu não sei se o King Vai terminar também Então tá, King Vai eu ser primeiro Beleza Mas galera O vídeo eu vi Super sensativo, galera Lembrando Se você não for casar ainda Não se inscreve ainda Não se inscreve também no Mr.Oi Já aproveita Se inscreve, beleza E deixa o like no vídeo Calma o Mr.Oi Manda a janela Linha na descrição, beleza E bom Eu quero saber que tem embaixo Que você está Essa skin nova que lançou E tal Mano, minha skin preferida De ping, na moral Não é nem pela beleza dela E sim pela Tipo Pelo jeito de ela andar E tal As animações Bem top mesmo, beleza E Mr.Oi O que você tem pra falar De acabar o vídeo, velho Fala aí Cara, eu acho que É melhor skin de Pig Até agora É a do Mr.Potato Por que, mano? Porque sei lá, velho Mas enfim Mano, eu vou acabando Esse vídeo aqui, galera Deixem o like aí, mano Que agora eu vou estar Fugindo dessa Pig aqui Meu Deus do céu E é isso daí, galera Valeu Falou, fui E tchau Minha Pig me pegou